Oi gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma diquinha baratinha que eu sei que vocês amam. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções de produtos pra você estar montando um kit de maquiagem. Lógico que é muito pessoal, há muitas mais opções pra vocês estarem escolhendo aí no mercado. Mas eu vou mostrar pra vocês dos produtinhos que eu tenho e que funcionam muito bem. Se você tá pensando em estar começando um kit de maquiagem e não sabe por onde começar, Então eu vou estar mostrando pra vocês agora desses produtinhos e funcionam sim muito bem. Então se você quer saber quais são os produtinhos, continue assistindo o vídeo. Mas antes, eu peço muito pra você se inscrever no canal caso você não é inscrita. Seja muito bem-vinda e também deixa um like, que um like é muito importante para o crescimento do canal. E também ative o sininho de notificação pra você sempre ficar sabendo quando eu posto o vídeo. Então bora lá! Estou usando a luz natural, não sei se a maquiagem ficou boa. Meu cílio aqui ó, está meio capenga. Só por esse cílio capenga tá mostrando aí pra vocês, eu já mereço um like, viu? Não esquece do like! Então chega de falação e eu vou mostrar então pra vocês um kit... Gente, olha aqui que zona! Mas é tudo por uma boa causa. Aqui contém todos os produtinhos que eu vou mostrar pra vocês pra tá iniciando um kit de maquiagem. Todos aqui tem um produtinho bem baratinho e um não tão tão baratinho, tá? Mas que cabe perfeitamente no bolso. Então deixa eu pegar aqui essa cestinha. Pra gente tá começando um kit de maquiagem, o que a gente tem que ter? Primeiramente, uma pele limpa, uma pele hidratada. Então eu indico pra vocês esta água micelar da Vult. Hoje no mercado tem bem mais águas micelares, acho que é assim, pra você tá consumindo, né? É consumindo? Utilizando. Eu já vi ó, água micelar, acho que da Belly Angel. Tem água micelar da Max Love. Enfim, tem várias marcas. E uma das baratinhas aqui que eu tenho, essa aqui da Vult, ela funciona muito bem. E a promessa dela é limpa, suaviza e demaquila. Ou seja, já é praticamente dois em um, né? Que ela limpa e depois que você não quiser mais a maquiagem, né? Na hora de retirar, você demaquila. Essa aqui eu já tenho um tempinho e eu utilizo sim. Tô doida pra que ela cabe, por isso que eu tô colocando ela pra jogo. Mas ela é muito boa. Eu não sei a faixa de preço, mas vocês sabem que Vult é bem baratinho, né meninas? Depois do seu rosto limpo, o que a gente tem que fazer? Hidratar. Primeiro eu vou tá mostrando pra vocês esse creme aqui da Nivea. Ele contém FPS 15 e ele contém também vitamina E. Eu comprei no supermercado e eu paguei 15 reais. Eu acredito que tem lugares aí que possam até vender até mais barato. Ele é um creme que ele não é tão oleoso, ele hidrata assim, na medida. Eu sempre deixo aqui pra me tá rodiziano com os outros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a consistência dele. Ó, ele vem com uma proteçãozinha e ele tem um cheirinho assim, digamos... Deixa eu ver... De vó? Não, não é de vó. Acho que é de vó sim. Eu não sei se vocês vão gostar. Eu gosto, né? Ele é bem consistente. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui. Que eu não gosto de enfiar o dedão. Então, às vezes eu pego a pontinha de alguma coisa e enfio lá dentro. Porque não tem espátula. Não é legal você também tá enfiando o dedo dentro dos cremes, viu meninas? Pra poder não estragar. Olha só. Ele hidrata super bem. Ele espalha super bem. Você que tem a pele seca vai adorar. As que também não tem pele seca, também vai gostar. Ó, olha só a diferença de como hidratou. Tá vendo? Então, isso daqui é uma ótima pedida. E o próximo eu vou mostrar pra vocês. É o creme da Nivea. Esse daqui eu uso. Ele é um anti-sinais. Porque a pessoa já passou dos 30, né? Mas vocês sabem que tem outros cremes que não é anti-sinais da Nivea. Que são maravilhosos. A Nivea, eu acredito que ela é famosa pelos produtos super potente, né? Na etapa de hidratação. E pra mim, eu acho maravilhoso. Algumas de vocês já sabem, outras não. Mas eu não ligo quando a minha pele tá oleosa, tá? Então, esse creme aqui é anti-sinais. Eu não sei o preço dele, mas na edição eu vou tá colocando aqui pra vocês o preço de média, tá? Então, esse é um creme facial. E aqui ele fala que é sensação oleosa. E realmente, eu não sinto ele tão oleoso quanto aquele da Latinha Azul. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele tá quase pela metade. Eu acho ele maravilhoso. E esse daqui, eu acho ele o cheirinho mais suave que esse aqui da Adavene. Mas os dois, eu adoro, menina. Adoro mesmo. Depois que a sua pele está limpa, hidratada, vamos fazer o quê? Vamos passar um primer, tá? O primer tem a função, menina, de estar minimizando os poros. Os poros, quando estão dilatados, produz mais oleosidade. Isso é uma forma de defesa do próprio organismo. Então, pra você não deixar a sua maquiagem ficar assim, tão luminosa durante a noite ou durante o dia, tem que estar usando um primer. Um dos primers que eu acho que já mostrei aqui pra vocês no vídeo de favoritos, é esse aqui da Luizance. Diminui a aparência de poros e linhas de impressão, reduzindo imperfeições. E ele é um efeito mate, contém proteína do arroz, tem uma forte fixação da maquiagem, deixando a pele mais macia. Essas são as promessas que eles fazem. Eu não sei se eu fiz resenha desse primer pra vocês, mas esse primer, ele cumpre sim o que ele promete. Não assim, nossa, esse primer fechou totalmente meus poros. Não, mas ele dá uma boa disfarçada e segura também a maquiagem. E também tem esse primer aqui, que ele também, por coincidência, ele tem as mesmas propostas do da Luizance. Os dois, ele tem essa aparência aqui, ó, meia leitosinha. Opa, derramando aqui, ó, esse daqui foi o da Fenza. Nossa, tá tudo derramando aqui por quê? Oxi. Ó, esse é o da Fenza e esse daqui é o da Luizance. Como eles estão ali no ranking ali de marcas concorrentes, estão, mas os dois são ótimos. Ó, eu acabei passando aqui o primer, tirou até um pouco da secura do doce da minha mão. E aqui é o que tá com hidratante. Então, meninas, esses dois aqui, eu super indico a vocês, vocês sabem que Fenza e Luizance são bem baratinhos, né? Vamos de corretivo agora. De corretivo eu vou falar pra vocês, esse, um dos últimos que eu adquiri, ele é da Max Love. Ele é um corretivo camuflagem, ele disfarça bem, porém, todo corretivo pastozinho, vocês sabem que acumula, sim, nas linhas de expressão. O que você tem que tá fazendo é que tá com a pele bem hidratada, bem preparada. Depois de passar do corretivo, você selar bem com pó pra não acumular tanto, né? Fora isso, ele cumpre seu papel, ele disfarça bem as manchinhas. Eu acho que eu já fiz também resenha pra vocês, qualquer coisa, eu vou deixar no cards aqui pra vocês conferirem essa resenha, tá? E esse corretivo, eu acho que foi coisa de R$6,00. Um outro corretivo também, que é um pouquinho mais carinho e que eu amei ter comprado ele. Eu não peguei aqui, mas qualquer coisa, eu deixo a foto aqui pra vocês. É o corretivo também camuflagem da Maquie. Eu defiz até uma comparação de Max Love com Maquie. Os dois são excelentes. Basta, no dia que você tiver mais inspirada, você compra o da Maquie. E o dia que você tiver com pouco dinheiro no bolso, ou quiser dar aquela economizada, né? Você compra o da Max Love. De base, o que eu vou tá mostrando pra vocês agora vai ser essa mate real aqui da Avon. Eu estou com duas, porque a primeira eu fiz simplesmente comprar o castanho. Aí depois, eu comprei o bege escuro. O castanho ficou escuro pra mim e o bege escuro ficou claro. Então, o que eu tô fazendo? Tô juntando os dois. Inclusive, é o que eu estou usando hoje, ó. Essa base aqui é maravilhosa, meninas. Se eu pudesse ter um frasco maior pra poder misturar os dois e não ficar sempre misturando, ficaria perfeito. Mas enfim, se você tiver querendo uma base com boa cobertura e uma boa resistência, essa da Avon aqui eu super indico pra vocês. Eu não lembro também o preço, mas qualquer coisa eu deixo aqui na tela, tá? De pó que eu vou tá falando pra vocês é esse pó aqui facial da Fenza. Acho que eu fiz um vídeo de testando produtinhos baratinhos. E ele é maravilhoso. Ele é fininho. Olha só. Ele sela perfeitamente a base. Olha só. E ele esfuma maravilhosamente bem. Praticamente desapareceu. Se você tá querendo um pó que quase não acrescenta cor, esse daqui, ó, eu super indico. Eu paguei, acho que também, coisa de 12, 10 reais. E foi nessas lojas, assim, digamos que mais caras, viu? De pó, eu também indico pra vocês essa paleta aqui da Ruby Rose. Acho que já entrou no meu vídeo de favoritos. Essa paleta aqui eu tô usando muito e a bicha aqui nunca acaba. Misericórdia. Eu quero que ela acabe logo pra mim poder comprar outra. E ela contém nove tonalidades de pós. Tem três mais escuro, três intermediário e três mais clarinhos que você pode estar usando também como iluminação. Na verdade, esse daqui é um pó, mas que ele contém glitter, né? Glitter não. Ele contém brilho. Você pode usar ele como bronzer. Ou pra pele mais escura, pode usar ele como iluminador mesmo. Que ele é perfeito. Olha só. Ele fica muito lindo. E eu não mostrei pra vocês, mas de contorno. Eu não tenho um contorno solto. Eu tenho aquela paleta mesmo que eu acabo utilizando também. Dá super certo você estar utilizando como ele contorno. Agora vamos de quê? De iluminador. Estou pegando aqui... Deixa eu ver. Vou pegar três. Na verdade, dois são iguais. Primeiro eu vou pegar esse solto aqui, que ele é da Miss Lari. Pra quem quer saber, essa é a cor... Gente, vocês acreditam que o plástico ele rasgou bem em cima da cor? Nem dá pra acreditar. Mas enfim, ele é pó extremamente fininho. Vou pegar aqui, ó. Fazer um swatch pra vocês. Ele é muito fino, esse iluminador. Vou aplicar aqui do lado, ó. Olha só o reflexo que ele dá. Muito lindo. Muito lindo. Apliquei um pouquinho hoje. Não foi muito. Ele... Miss Lari, vocês sabem que ele é bem baratinho. E os últimos... As minhas últimas adquisições, né? Foi os iluminadores da Mahave. Um é a cor Beige Pérola, que é esse daqui. E essa cor é o bronze. Os dois são maravilhosos. A única coisa ruim deles é que eles esfarelam demais. Mas pra mim, eu não me importo. O que importa mesmo, de verdade, é que ele pigmente, ó. E isso ele faz. Esse é o bronze. Aí agora eu vou pegar o Beige Pérola. Vou aplicar aqui do lado. Tá vendo só, meninas? Me deu até vontade de aplicar um pouquinho. Vou misturar os dois. Ah, Maria, acho que apliquei demais. Alguém tá me ligando. Olha só. Então, se vocês tiverem dúvidas de estar comprando um iluminador, meninas, esse da Mahave aqui são maravilhosos, maravilhosos. Eu comprei por R$10,00 os dois. Eu peguei uma promoção nessas lojinhas mesmos do centro. E se vocês tiverem uma loja Baratex na cidade de vocês, com certeza vocês podem encontrar até mais barato, né? Mãe! Espera aí que eu já ligo aí. Ah, meninas, só voltando lá no pó novamente, é que eu separei todos os produtinhos aqui. Então, eu não vou deixar passar em branco, né? Eu também tenho esse pó aqui translúcido da Vult. E voltando, meninas, lá na opção de pó, que porque eu separei todos os produtinhos aqui, eu não queria deixar ele em branco. Também tem esse pó aqui translúcido da Vult. Ele também é bem fininho. Eu já usei também horrores. Ó, quando você esfuma, ele desaparece, ó. Ele é pra selar mesmo a base. Pó translúcido, vocês sabem, né? Que não é... Geralmente não é pra acrescentar cor. E ele não acrescenta cor. Eu adoro selar o corretivo aqui nessa região. Ele é perfeito. E de pó compacto, assim, unitário, pra vocês não tá carregando uma paleta enorme, né? Na necessaire. Tem esse pó da Dalla, faz pouco tempo que eu comprei. E ele também é um bom pó. Ele é fininho. O que... Vixe Maria, ó. O ruim dele, então, é só embalagem. Mas vocês sabem que produtos baratinhos é isso que pode acontecer, né? As embalagens saírem na mão. Isso é normal. Acho que até os caros também, né? Então, esse é o pó. Ele é fininho. Eu, Daniel, quando eu pego um pó, que eu procuro. Se ele é fininho, não é aquela coisa que parece que você tá passando areia no rosto. E o da Dalla não é. Ele é fininho. Ele acrescenta um pouquinho de cor. Sela muito bem a base. E a embalagem dele é bonitinha, ó. Pequena. Você carrega perfeitamente na necessaire. Pra quem quer saber, a minha cor é o 04, tá? E o vídeo de hoje é longo, mas é pra vocês terem mais opções. Como eu disse, se vocês tiverem dúvida aí de estar iniciando o kit maquiagem, deixar essa dúvida aí de longe. Era pra mim ter pulado pra sobrancelhas e eu não fui pra sobrancelha, né? Então, eu vou estar indicando pra vocês também esse trio de sobrancelhas da Luizance. Ele contém 2.3 gramas. E ele vem o quê? Um pincelzinho. Esse pincel, ele é super usável, meninas. Ah, inclusive... Ah, esqueci até de falar. Essa maquiagem que eu fiz hoje foi com todos esses produtinhos aqui que eu tô mostrando, viu? Pra vocês verem que os produtinhos baratinhos não ficam atrás, não. De muitos aí caro, viu? E olha só. Esse trio de sobrancelha da Luizance, eu adoro ele. Ele contém uma pastinha aqui em cima. Uma cor intermediária e uma mais escura. Deixa eu ver aqui a referência. A referência aqui fala que é L9025. Eu não sei se tem mais opções de cor, mas pra quem é mais clarinho, ó, esse tom do meio aqui é perfeita. E eu, assim, mais pro meu tom da pele, também deu super certo. Olha só. Aí, o que eu faço quando eu vou recorrigir a sobrancelha? Eu primeiro passo a pastinha e depois eu venho nesse tom escuro. Esse clarinho aqui eu quase não utilizo porque quase não faz efeito no tom da minha pele. Mas ele é maravilhoso. E caso você não goste de sombra, tem a opção de passa para sobrancelha. Tem esse daqui, ó, da Mari Maria. Eu não sei se eu já fiz resenha pra vocês, mas qualquer coisa eu também deixo aqui no cards pra vocês. Ele é na cor brown e ele é uma pastinha, assim, que eu estou amando mesmo. É maravilhosa. Quando eu estou com muita pressa, eu logo pego essa pastinha porque não precisa ficar fazendo tanto degradê quanto uma sombra, né? Esse daqui você já passa e esfuma, pronto, acabou. De opções de lápis pra passar na linha d'água, eu não tenho muitos. Na verdade, eu só tenho uma opção, mas acredito que deve ter vários aí, né? Eu uso bastante esse daqui da Vult. Esse daqui eu já tenho, acho que há um século. Há um século não. Mas eu tenho há bastante tempo e é a primeira vez que eu apontei, ó, esses dias, porque eu fui usar e o negócio já tava me arranhando aqui. Eu falei, Daniele do céu, preciso apontar isso. Então eu apontei e olha só o tamanho dele. Mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar um ou outro lápis pra deixar de estoque porque esse lápis, ele é maravilhoso. Ele não é totalmente branco. Deixa eu pegar aqui o espelho. Vou até retocar. Ó, retoquei, deixou o olhar assim bem mais aberto, né? Então, esse lápis, ele não é totalmente branco. Ele é um begezinho, meio rosadinho. Existe um bege rosado? Acho que existe, né? Então ele meio que dá um toque meio que natural. Não é aquela coisa tipo pá, branco, né? Então é por isso que eu gosto muito dele e ele é super pigmentado. Olha só. Tá vendo? Eu fiz... Ah, e macio. Um detalhe. Isso é maravilhoso. A maciez dele não é de ficar arrancando nossa linha d'água, não. E ainda de olhos, eu vou estar indicando também mais dois produtinhos aqui. Esse delineador da Miss Lari, ele também é bem pretinho. Ele é daquele pincel molinho, ó. Pra quem não gosta de pincel molinho, tem também esse, o da Vult. Esse é o da Vult, é do pincel mais rígido. Eu confesso que eu gosto mais desse tipo de pincel, ó. Que é mais rígido. Vou fazer um swatch aqui, ó. Primeiro eu vou passar esse da Vult. E agora eu vou passar o da Miss Lari. Nossa, saiu muito pronto. O de cima é o da Vult. De baixo é o da Miss Lari. Os dois são ótimos, meninas. Dá uma limpadinha aqui. De máscara de cílios, eu também vou estar indicando essa daqui, que é a Curva e Volume da Ruby Rose. Eu também tenho, acho que é a de volume, que é aquela verdinha. Também é uma ótima pedida, se você tá procurando uma máscara baratinha. E por último, e não menos importante, batom. Deixa eu ver. Não, meninas. Espera, não é o batom. Tô esquecendo aqui, ó. Do brush. Brush a gente sabe que não pode faltar, né? Você pode também estar utilizando lip tint. Vai mesmo de gosto. Vou estar falando pra vocês desse blush aqui, ó. Da Max Love. Só que cuidado, meninas. Que esse bicho aqui é chinelada, vocês sabem. E essa novidade aqui deles é maravilhosa, que vem essa embalagem vermelha. Linda, linda, linda. Com um espelho. E um espelho, assim, até digno. Top, né? E esse, olha, eu fico até sem palavras, porque ele é super pigmentado. Olha só. Pra quem quer saber, essa é a cor 50. E também tem o blush da Ruby Rose, ó. São dois blushes super pigmentados. Essa cor aqui é B23. E os dois são bem baratinhos. Agora sim, vamos de quê? De batom. A gente sabe que tem muitas, muitas opções aí de batom. Eu vou estar falando algumas baratinhas aqui que eu gosto pra vocês, tá? Um dos últimos batons que eu testei e a gostei... Ih! Um dos últimos batons que eu testei e eu adorei é esse daqui da Belly Angel. Eu fiz, acho que, um vídeo de testando produtinhos. Adorei mesmo. É o único batom que eu tenho até eu ir na 25. Quando eu ir na 25, não será mais o último. Essa cor aqui, pra quem quer saber, é o B-A-F-L-10. Eu acho que é isso. Deixa eu fazer também um swatch aqui, pra vocês verem a magnitude desses batons, ó. Muito pigmentado, não craquela. Tem uma ótima duração. Os batons líquidos da dona Ruby Rose são maravilhosos. Já fiz resenha aqui pra vocês. Essa é a cor 256. Muito, muito pigmentado. Olha que cor linda. Podia ter passado esse, hein? E os batons da Ricoche. Ricoche também é uma marca, assim... Não tão baratinho que nem Belly Angel e Ruby Rose, mas tá na faixa dos baratinhos. E a qualidade deles são maravilhosas, ó. Esse é o que eu estou utilizando hoje. Essa é a cor... Bem me quero. Super, super confortáveis. Ah, deixa eu fazer também um swatch aqui, né? Vai ser em cima do iluminador mesmo. Olha só a pigmentação deles. Esse é o da Belly Angel, da Ruby Rose e da Ricoche. Lindos, né? E pra finalizar a maquiagem, a gente tem que ter o quê? Uma bruma, né? Pra gente tá tirando aquele visual de que você está totalmente desidratada, tá tudo seco. Então a gente dá aquela umidificada. Apareceu uma maquiagem assim, tipo, nasci assim, só que não. Vou tá pegando essa bruma aqui, meninas. Da Katarine Hill. Ela custa, na promoção, acho que 30, 40 reais. É uma bruma de 150ml. Ela não é tão baratinha quanto as demais que tem por aí, né? Eu ainda não encontrei uma bruma que fizesse realmente meu coração. Porque sempre quando eu vou comprar alguma lá no tester, eu vejo que as brumas são bem assim, ó. Direcionais. E eu não gosto de direcional. Eu gosto de difusa, pegar no rosto inteiro. Que nem, ó. Vou fazer isso aqui agora, ó. Tá vendo só? Ele pega aí o cheiro disso aqui, meninas. É maravilhoso. Mas voltando, vocês viram como o jato dele é difuso? Não é aquele jato direcional? Então é isso o que também me pega bastante em um produto. É que ele seja funcional por completo. Não só o que tá dentro, mas também a embalagem. Pronto, ó. Já secou. Eu já tinha passado antes ele. Aí, mais uma coisa. É, no kit iniciante, se você gosta de usar cílios puxiços, também tem que ter uma cola. A cola, eu não peguei aqui, tá lá atrás. Mas é aquela da Kiss New York, é Ruby Kisses. Enfim, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ela está quase na rapa do tacho. Deixa eu ver se ela... Ah, tá aqui, gente. Ô, meu Deus. A marca da cola se chama Yenve. É, da Kiss New York mesmo, ó. É da embalagem ainda de vidro. Que eu sei que elas mudaram, parece que, de embalagem, de nome. Já está acabando. Algumas meninas eu vejo utilizando a cola da Macrylan, que dizem que é muito boa. Eu já usei a cola da Macrylan, mas na época, eu não sei se é porque eu tinha essa. Mas essa daqui me satisfaz completamente. Mas essa cola aqui é muito boa. Ela tem o tempo de secagem dela, você aplica. Tem, sim, uma boa duração. A minha vontade ainda é de ter aquela cola da Atelier Paris. E ainda eu vou ter ela até o final do ano. Porque dizem que ela é maravilhosa. E eu gosto, assim, colar os cílios. E não sair nem com reza braba, né? Não, mas tem que sair. E agora, meninas, agora sim, por último, vou estar indicando pra vocês paletas de sombra. Paletas de sombra, eu vou estar falando pra vocês da, quem disse, Berenice. Acho que o preço dela é 100 reais. Acho que é 100 reais, 120, né? Mas são paletas de ótima qualidade. Uma pigmentação muito, muito boa. Isso, se você quiser, tá desembolsando 100 ou 120 reais, tá? A embalagem dela é assim, ó, de latinha. Lembra bastante a Naked. Tem um espelho. Vem um pincel, que dá pra usar assim, ó. E olha só, vou fazer um swatch de uma mais escura e uma mais clarinha. Tá vendo? Olha só, super, super pigmentadas. São maravilhosas. Essa daqui que eu tô mostrando pra vocês é Adoro Rosês. A próxima eu vou estar mostrando essa daqui. Ela é maravilhosa, a latinha dela é mais escura. Também tem a mesma pegada da outra paleta. Vem com um espelho, um pincel e a sombra super, super pigmentadas, ó. Vou fazer o mesmo esquema. Pegar um mais escuro e um mais clarinho. Porque geralmente o clarinho é menos pigmentado. E olha só. Então, se você quer montar o seu kit de maquiagem e quer desembolsar sem pila, então essa paleta aqui compensa com certeza. Agora, se você não quer desembolsar 100 ou 120 reais, essa daqui da City Girls, acho que é assim a pronúncia, tem essa versão B, ela contém 21 cores e ela é maravilhosa. A maquiagem que eu fiz hoje foi com ela, ó. E ela é assim, ela é uma embalagem até que compacta, ó. Cabe numa necessaire, tá vendo? E vou pegar aqui duas cores também pra gente fazer um swatch, ó. Vou pegar essa marronzinha aqui e vou pegar esse clarinho aqui. E olha só. Tá vendo só a pigmentação dela? Também é maravilhosa. Então, vocês viram que é bastante produtinhos, mas baratinhos. Há muitas opções. Você não precisa ficar só pensando no produto caro ou só ficar pensando em produto barato. O que tem que dizer também muito é o seu bolso. E também o seu estado de espírito. Porque tem dia que você quer comprar uma coisa cara, por que não? E tem outro dia que você tá o quê? Você tá à mão de vaca e você quer comprar um produtinho barato, né? Ou também tá sem dinheiro e quer comprar um produtinho barato. Porque eu sou dessas. O que influenciou as minhas compras? Meu estado de espírito, o meu momento financeiro e a minha curiosidade. Porque tem muitos baratinhos aí que... Gente, ó, vou confessar a coisa pra vocês. É muito difícil eu entrar numa loja e ver um baratinho e não comprar. Eu me coço todinha. Porque eu quero comprar. Vocês são dessas também? Me diga aqui no box de informação. Então, como eu tava dizendo pra vocês, Vocês não fiquem cucada pensando só numa linha de raciocínio. Eu só posso comprar caro ou só posso comprar barato. Tem muitas opções. E essas que eu passei pra vocês são produtos que funcionam muito bem. E tá de prova aqui, ó. Minha maquiagem, tá vendo? Com glow. Você pode ir sim pra uma festa. Se você for fera aí da maquiagem, Você pode fazer aquele olho super arrasador. Aquela pele super arrasadora. Carrega mais na base. Vocês veem? Claro que dá! Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saiam antes de se inscrever no canal E deixar um like, que é muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!